Nós interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de São Paulo a participação da presidenta Dilma Rousseff na assinatura de contrato entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan para o desenvolvimento da vacina da dengue. Vamos acompanhar. O diretor da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho Deliberativo da FM USP, José Otávio Costa Alder Jr. Do presidente da Fundação Butantan, André Franco Montoro Filho. E do diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar a presidenta Dilma Rousseff, alegria de recebê-la no nosso estado, aqui em São Paulo. Cumprimentar o ministro da Saúde, doutor Marcelo Castro. Da defesa o ministro Aldo Rebelo, prefeito da nossa capital, Fernando Haddad. Deputados federais aqui presentes, o William Wu, Marcelo Escoassone e Fausto Pinato. Secretário de Estado da Saúde, professor Davi Uip, professor Alina Mara Batistela. Alexandre Padilha, secretário municipal de Saúde. Professor José Otávio Costa Auler Jr., diretor da Faculdade de Medicina. Professor Jorge Calil, diretor do Instituto Butantan. André Franco Montoro Filho, diretor-presidente da Fundação. Professor José Goldenberg, presidente da FAPESP. Juan Quiroz, presidente da Invesse São Paulo. Doutor Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas. Doutor Esper Calas, diretor-geral dos testes clínicos da vacina contra a dengue da Faculdade de Medicina. Doutor Alexander Pecioso, diretor de testes clínicos do Instituto Butantan. E, em nome deles, quero saudar todos os pesquisadores, cientistas que têm se dedicado a esse grande desafio. Amigas e amigos, hoje é um grande dia. Amanhã, presidenta Dilma, faz aniversário do Instituto Butantan, 1901. Então, 115 anos depois, o Instituto Butantan, que nasceu lá atrás para enfrentar a festa bubônica, e que, pois, se notabilizou pelos soros antiofídicos com o Vital Brasil e sua união com o Oswaldo Cruz, se tornou no maior instituto soroterápico da América Latina, e hoje trazendo uma outra grande contribuição, uma vanguarda na ciência e de grande significado. Dengue, zika vírus, febre chikungunya, são doenças de países tropicais e subtropicais. Então, América Latina, África, Sudeste e Asiático, isso envolve praticamente 2,5 bilhões de pessoas. E nós não temos, até agora, uma vacina contra os quatro tipos de vírus da dengue, uma vacina tetravalente. O Instituto Butantan, trabalho sério, dedicado, extremamente profissional, fruto de muito estudo, já realizou a fase 1, realizou a fase 2 e agora inicia a fase 3, com 17 mil pacientes em 12 estados brasileiros, nas cinco regiões do país, e na fase 1 e 2, foi demonstrada uma alta proteção contra os quatro tipos de vírus. Portanto, estamos frente ao momento da ciência e onde o Brasil está na vanguarda, numa questão que envolve grande parte do planeta. Quero aqui agradecer, em nome do governo de São Paulo, esta boa parceria com o governo federal, através do Ministério da Saúde e através do Ministério da Ciência e Tecnologia. Também destacar os mutirões que estamos fazendo para o combate ao mosquito. Já chegamos a 5.155.000 moradias vistoriadas no estado de São Paulo. Então, um trabalho grande que está sendo feito. Aliás, estive com o ministro Aldo Rebelo, em Campinas, no sábado, retrasado. Esse momento é um momento extremamente urgente, porque é verão, calor e água, que é o que mais estimula a proliferação do mosquito. E, além do combate ao mosquito, que é o agente transmissor, nós estamos aqui, o Butantan já está estudando também, o soro para neutralizar a ação viral, no caso do Zika vírus, que é uma grande preocupação para as mulheres e as mulheres em período que possa engravidar. Também se estuda uma vacina pentavalente, de incluir o vírus na vacina da dengue, ou uma vacina monovalente. Enfim, um conjunto de trabalhos que estão sendo feitos com enorme empenho. Hoje é um dia de grande esperança, grande esperança para o mundo que a gente possa desenvolver uma vacina que consiga segurar uma das doenças de grande risco epidêmico, especialmente nos países tropicais e subtropicais. Não há tratamento eficaz para combate a vírus. Então, o caminho é sempre o caminho melhor, o caminho da vacina. E é isso que se está trabalhando. Portanto, quero aqui cumprimentar os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, por todo o trabalho que já fizeram em relação à dengue, pelos que já estão fazendo também em relação ao Zika vírus, que é outro desafio importante. Agradecer à equipe da Secretaria de Saúde, através do professor David Wippe, que é um grande infectologista. Agradecer também ao professor Isaías Hau, que nos alegra aqui com sua presença. E à FAPESP. O professor Goldenberg está liberando também, através da FAPESP, mais 100 milhões de reais para os estudos, os testes, estudos de toda a parte de vacinas e de pesquisa aplicada, relacionada a estas arboviroses. E, em especial, ao governo federal e à presença da presidenta Dilma, hoje, nesse dia histórico aqui em São Paulo, onde nós acabamos de sair lá da vacinação dos três primeiros voluntários que receberam a vacina. Subcutânea. Não dói nada, não é? O anestesista sempre diz que não dói nada, não é? Mas, realmente, um grande fato. Estamos muito felizes e muito esperançosos. É o dia da grande esperança da ciência. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos o ministro da Saúde, Marcelo Castro, o secretário de Estado da Saúde, Davi Uipi, o presidente da Fundação Butantan, André Franco Montoro Filho, e o diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil, para a assinatura do contrato entre o Ministério da Saúde, a Fundação Butantan e o Instituto Butantan para o desenvolvimento da vacina da dengue. O referido contrato, no valor de 100 milhões de reais, compreende o desenvolvimento dos estudos clínicos da fase 3, com o seu respectivo registro e demais desenvolvimentos e testes para a obtenção de vacina tetravalente contra a dengue em curso no Instituto Butantan, com o objetivo final de produzir uma vacina segura e eficaz contra os quatro sorotipos existentes. Assinam também o contrato entre o Ministério da Saúde, a Fundação de Apoio Butantan e o Instituto Butantan para o desenvolvimento de novas tecnologias diagnósticas, terapêuticas e preventivas para controle da infecção pelo vírus Zika e desenvolvimento de vacina candidata contra vírus Zika a partir de vírus inativado, no valor de 8 milhões e 500 mil reais. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham nessa solenidade, Marcelo Castro, ministro da Saúde, Aldo Rebelo, ministro da Defesa. Queria cumprimentar o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, queria cumprimentar Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, os deputados federais, Miriam Vô, Marcelo Escoassoni e Fausto Pinato. Cumprimentar o doutor Davi Uip, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o senhor André Franco Montoro Filho, presidente da Fundação Butantan, doutor Jorge Calil, diretor do Instituto Butantan, doutor José Otávio Costa Auler, júnior, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o doutor Esper Calas, diretor de testes clínicos da Faculdade de Medicina da USP. Queria cumprimentar os senhores e as senhoras cientistas, pesquisadores e professores. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. O dia de hoje, sem dúvida, representa um avanço para o nosso país. E representa um avanço para o nosso país porque, sem sombra de dúvida, a vacina contra os quatro sorotipos da dengue é um avanço para o Brasil. É um avanço para o Brasil em dois sentidos. Primeiro, porque vai assegurar uma cobertura muito grande para a nossa população de uma doença que é a dengue, que atinge muitas pessoas, milhões de pessoas. E, em segundo lugar, porque também afirma o papel do Brasil, e aí o Instituto Butantan está de parabéns, como tendo um laboratório capaz de produzir uma vacina que, hoje, sem sombra de dúvida, seria usada por uma parte importante da humanidade. Enfim, trata-se de um momento extremamente auspicioso. Nós, antes de chegar aqui, eu assisti à aplicação da primeira dose nos três voluntários, a primeira dose da vacina. E, como disse o nosso governador, ela não doeu nada, foi só assoprar que passou a dor. Mas eu tenho certeza que, com isso se inaugura no Brasil, eu acho um momento muito especial. E um momento muito especial porque nós estamos diante de um desafio. Nós estamos diante do desafio que, afinal, tem a ver tanto com essa doença dengue, mas também tem a ver com a febre chikungunya e com o vírus zika. E é uma imensa satisfação eu estar aqui, em nome de todo o governo federal, assinando esse apoio que nós damos a esse processo de desenvolvimento dos testes da terceira fase da vacina, em torno de 100 milhões, que completa os outros dois aportes do BNDES e da FINEP, totalizando, com os três aportes, 300 milhões. E, além disso, também o desenvolvimento desse soro, que é para tratamento daqueles que já pegaram o zika e que melhoraria a situação deles, que nós também estamos apoiando. Então, o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, estão de parabéns. E eu acho que esse contrato, ele também tem a sua sustentação no marco, aliás, no novo marco legal que nós assinamos recentemente, aprovando a lei do modelo, do novo modelo de apoio e suporte à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Ele tornou possível, inclusive, com uma certa rapidez, esse acordo. Enfim, nós estamos hoje diante de um desafio. O Brasil tem fortes instituições de pesquisa, grandes laboratórios, grandes instituições de pesquisa. E o Butantan, sem sombra de dúvida, é um deles e dá um passo muito significativo com esse momento que hoje aqui nós estamos presenciando. E a gente tem diante de nós um desafio. E para esse desafio, nós vamos percorrer vários caminhos. Um dos caminhos, aliás, o desafio é chegar à vacina contra o Zika vírus. Um dos caminhos é esse de transformar essa vacina tetravalente numa vacina pentavalente que cobriria também o vírus da dengue. Ou, como disse o governador, desenvolver uma vacina exclusiva para esse fim. Nós temos feito um conjunto de parcerias. Temos feito uma parceria. O Instituto Biomanguinhos e o Instituto Evandro Chagas estão fazendo uma parceria com a Universidade do Texas para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. Nós tivemos um contato com o governo americano e, na semana passada, na quinta e na sexta-feira, esteve aí tanto o representante do Instituto Nacional de Saúde como o do FDA, o nosso equivalente da Anvisa, e também a secretária de Saúde dos Estados Unidos. Amanhã, nós teremos uma reunião com a Margaret Chan, que é a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde. Com isso, nós pretendemos ter uma série de caminhos para chegar a essa, que é uma questão decisiva, que é a vacina também contra o Zika vírus. E acredito que o desenvolvimento que hoje nós assinamos, que foi a segunda assinatura, é algo bastante relevante, porque é um soro, o soro que pode permitir o tratamento das pessoas que foram contaminadas, contagiadas com o vírus Zika. E eu queria, para finalizar, dizer que nós estamos entre esse momento atual e o momento que a gente, eu tenho certeza, que o esforço dos nossos pesquisadores, o esforço dos grandes laboratórios de pesquisa desse país, e vejam só, o Butantan faz 115 anos, é uma idade significativa para um país novo como o nosso. e eu queria antecipar meus parabéns ao Butantan pelo seu aniversário amanhã, viu, Calil? E dizer para vocês o seguinte, que entre esse momento em que nós ainda não temos a vacina e o momento que nós tivermos a vacina, nós temos de tomar uma atitude efetiva contra a única forma de nós tentarmos evitar que mais crianças nasçam com microcefalia e mais pessoas tenham dengue, tenham chikungunya. E isso só se dá através de um processo que é o extermínio dos criadores do mosquito, que se dá em água parada, suja ou limpa, em vários locais, mas, sobretudo, e esses são dados que nós temos como efetivos, se dá no mínimo em dois, no que se refere a onde ele aparece, dois terços estão dentro das nossas residências, dois terços. Tem lugares que chegam a mais do que dois terços. Eu tive uma informação, pelo menos, que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, quase 80% dos criadores se encontram dentro das casas. Por isso, a campanha que nós temos feito é no sentido de garantir que, pelo menos, uma vez por semana, por 15 minutos, as pessoas façam uma faxina em relação às águas paradas, eliminando os criadores, seja em vasos de flores, seja em plantas, seja, por exemplo, bromélias, que tem um local que acumula água, seja em pneus velhos, seja em resíduos sólidos, dos mais variados, que vão desde garrafas pet até tampinha de garrafa pet, enfim, em todos aqueles lugares que a água parada se acumula, nos painéis das geladeiras, naqueles painéis horizontais que acumulam água, enfim, em todos os lugares. A gente pede 15 minutos uma vez por semana para que nós possamos, de fato, enfrentar de forma efetiva esse vírus. A gente tem feito campanha junto com os governos do Estado e tem feito campanhas utilizando as forças armadas, o corpo de bombeiros, a Força Nacional de Segurança Pública e, recentemente, fizemos também aulas nos colégios. nós pedimos para as pessoas fazerem um grande esforço de divulgação, porque só tem uma única forma entre agora a vacina e o soro de enfrentar o zika vírus, é não deixar o mosquito nascer. E não deixar o mosquito nascer passa necessariamente pela eliminação dos criadores. Eu agradeço aos senhores e tenho certeza que um mosquito, como nós dissemos na nossa campanha, não é mais forte que a consciência da sociedade civil de todos nós e da população brasileira organizada. Até lá, nós temos esse compromisso conosco mesmo. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui e cumprimento mais uma vez o Instituto Butantan por essa realização que enche de orgulho o nosso país. Muito obrigada. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Essa foi a cerimônia de assinatura de contrato entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para o desenvolvimento da vacina da dengue. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em São Paulo. O valor do contrato é de 100 milhões de reais que deverão ser usados em estudos clínicos, registro e desenvolvimento e em testes da vacina tetravalente contra a dengue. Foi assinado ainda o contrato no valor de 8 milhões e meio de reais para o desenvolvimento de estudos para o combate ao Zika. A vacina vai proteger as pessoas contra os quatro tipos de dengue e é 100% brasileira. O Instituto Butantan já iniciou a fase 3 de testes clínicos em voluntários. A instituição pretende testar a vacina em cerca de 17 mil pessoas em 13 cidades brasileiras. Os testes serão feitos em centros de estudo credenciados pelo Instituto Butantan. Essa será a última fase de estudos antes que a vacina possa ser submetida à avaliação da Anvisa para registro. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.